A tragédia envolvendo o SES de 137, o maior acidente radioativo do Brasil, está completando 30 anos. Na época, milhares de famílias afetadas pelo desastre procuraram a justiça em busca de reparação pelos danos sofridos. Muitas dessas ações chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. 13 de setembro de 1987, um aparelho de radioterapia abandonado marcou a vida de milhares de famílias em Goiânia. O equipamento, usado para tratamento de pessoas com câncer, havia sido deixado no local onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. Após sua violação, fragmentos de SES de 137 foram espalhados pela região, o que acabou gerando o maior acidente radioativo ocorrido no Brasil. O material foi encontrado por dois catadores de sucatas que desmontaram o aparelho e venderam suas peças em um ferro velho. Ali havia 19 gramas de um pó que à luz do dia parecia inofensivo, mas que à noite ficava azul brilhante. Altamente radioativo, o SES de 137 se espalhou pela cidade. Era o começo de uma tragédia que só foi descoberta pelas autoridades 16 dias depois. Na época, um plano de emergência foi acionado. Foram identificadas e isoladas diversas áreas consideradas foco principal de contaminação. Cerca de 112 mil pessoas foram monitoradas. 249 estavam contaminadas e quatro delas morreram. Esse grupo de pacientes que foram expostos ao SES de 137 teve grupos que tiveram disposições diferentes. Então teve três grupos principais. O primeiro grupo que teve aquela disposição imediata, que teve uma síndrome de disposição aguda, a radiação, que evoluiu com quadro de vômitos, náuseas, diarreia, anemia, sangramento, evoluiu com quadro de infecção. E esses morreram rapidamente, que atingiram uma dose letal do SES de 137. O acidente completa hoje 30 anos. Milhares de pessoas foram afetadas com problemas de saúde ou perderam suas casas por morarem em áreas contaminadas. Por conta disso, muitas famílias recorreram à justiça para buscar indenização pelos danos sofridos. Alguns casos continuam sem decisão. Apesar da prescrição ser de cinco anos das pessoas buscarem a reparação de danos contra o Estado, essa situação da prescrição, o Instituto da Prescrição, ele foi mitigado. Por quê? Porque o STJ entendeu que os cinco anos deveriam contar a partir do momento que a pessoa tivesse conhecimento do dano, ou seja, da doença adquirida. Muitas ações chegaram ao STJ. Em 2010, por exemplo, a segunda turma decidiu que a União deveria responder solidariamente pelo acidente radioativo, já que o Estado tem a obrigação legal de fiscalizar esse tipo de atividade. O relator da ação na época, ministro Herman Benjamin, afirmou que se a União tivesse desenvolvido programas de inspeção sanitária nos equipamentos, as cápsulas de Césio teriam sido retiradas em segurança do local, evitando a tragédia. Em um dos casos mais recentes, julgado pelo STJ, a primeira turma, de forma unânime, manteve a decisão de condenar o Estado de Goiás a indenizar por danos morais e materiais os moradores que foram desalojados de suas casas por conta do acidente radioativo. A decisão beneficiou cerca de 25 famílias. Claro que a função é do Estado de regular, de fiscalizar, certo? É óbvio que o Estado, em não fiscalizando, ele será obrigado a reparar, como é o caso do Césio, o que aconteceu com o Césio 137. Césio 137.